Transsexualidade Vem taxado pelo preconceito Está à margem As pessoas costumam colocar à margem Quando você pensa Em homossexuais, por exemplo Aí você já percebe Um grande preconceito Que a pessoa vai assumir e tal Tem problema com a família, tem problema com a sociedade em si E eu só vim ter noção Da abrangência Do preconceito Com relação a homossexuais Em si E aos transexuais A comunidade LGBT, digamos Quando eu comecei essa pesquisa Porque as redes sociais me ajudaram muito Nesse sentido E eu peguei a época da campanha política também Em que foi debatido bastante Foi um tema bem presente Então assim Uma coisa acaba puxando outra Às vezes eu começava a fazer uma reflexão Alguma coisa e eu acabava que saia Meio da linha transexual e estava falando Do tema de uma forma geral E abrangendo outro assunto Até acabava viajando muito E em primeiro lugar Pela questão assim Eu queria fazer algo diferente Eu não queria Sem menosprezar nenhum outro assunto Que já tenha sido Tema de TCCs Imagina se você pensou em algo que fosse mais inédito Nesse caso Que não tivesse havido a pesquisa Pelo menos ali dentro do curso que você estava fazendo Dentro da UERN Até onde se sabe Pelo que eu andei vendo É pioneiro o assunto Em TCCs E quando Entrando na universidade As pessoas falavam muito Dessa questão de preconceito em si Com A questão da inclusão E a questão do racismo E alguma coisa desse tipo Que são também temas muito importantes Lógico Mas Eu sentia falta disso E eu ficava pensando E as pessoas que As diferenças de gênero Ninguém abordava isso Ninguém tratava muito bem nisso Parece que era meio que ser grego Assim Havia um sigilo Que pelo menos Eu não tive acesso E Me despertou Aí até algumas pessoas Pelas lutas do pessoal de serviço social Algumas pessoas me diziam Quando eu falava Quando eu comecei a A trilhar Esse assunto Aí as pessoas falavam Ah, mas isso aí é do pessoal lá de serviço social Quem tem essas lutas É o pessoal lá de serviço social Mas por que a gente não pode trazer aqui Para a pedagogia também Educação Tão ligada ali Tão presente E A questão do dia Bia Da convivência em si De você começar a perceber Algumas diferenças Detalhes Até assim Que algumas pessoas Da própria família Que tem uma convivência Mais Mais Direta Não consegue identificar E quando você Conhece algumas pessoas Assim Uma pessoa que eu conheci Bem de perto E Me fez assim Despertar Ainda mais Para 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 perceber A questão do preconceito Foi Roma Gaga Né Foi Viralizou na internet Isso Mas quando Quando eu a conheci Ela era Garota das trufas Vendia trufas Na praça de convivência E Em determinado Em determinado momento A gente se conheceu E conversou Aí você já estava pesquisando Estava Estava iniciando Estava Então o que levou primeiro Posso dizer que foi a curiosidade Você procurava um tema Inédito E E aí você Se deparou com a palavra Transexual Transexualidade E descobriu que ali Podia dar uma boa pesquisa Tem uma disciplina optativa No curso de pedagogia Que é no oitavo período Último período do curso Que é Relações de gênero e sexualidade Na educação O professor Sandro Soares Que é o meu orientador É o responsável Por essa disciplina Quando eu vi isso Aí eu já estava meio que Tinha visto algo Sobre pedagogia queer Que é o queer Vende Que é o queer Vende Antes era É um tema americano Que fala do diferente Fala do anormal E assim Era até um Era um termo agressivo Antes Mas que acabou Sendo trazido Para uma realidade Que hoje Você quer falar Do diferente Do estranhamento Mas de uma forma Não tão negativa Como era antes Você se referar ao queer Hoje não é Agressivo Não é um termo agressivo Como antes Então quando eu tinha visto Algo sobre pedagogia queer Que fui pagar essa disciplina optativa Aí eu tive certeza Do que seria E com contato Com o professor Mas o queer É o universo Da sexualidade Necessariamente Então o que é considerado Normal Na sexualidade Era taxado Ou no caso É utilizado o termo queer O termo queer Que é o E-E-R Que aí você Pesquisando a queer Vai aparecer Muita coisa E aí Romangaga foi A certeza final Que faltava Você já estava pesquisando Eu ficava aqui Agora eu sei que era isso mesmo Que eu queria pesquisar É quase Assim Ela deu uma força Muito grande Porque a gente conversou E com ela Ela tipo Trouxe pra mim Uma realidade Que eu disse assim Ih, tão próximo Uma pessoa tão próxima Assim que Pode mostrar Que aliás Me mostrou muita coisa Ela aceitou De imediato Um convite Que eu fiz A gente levou ela Pra sala de aula Fez uma roda de conversa Nessa disciplina E pra contar E pra contar A questão A questão de descoberta De como a família Enfrentou De como a sociedade Enfrentava A questão de emprego Que só conseguia Emprego informal Porque as pessoas Ainda não aceitam A questão Da violência Em si Então assim Aí foi Foi uma pessoa Assim Foi pauta Foi pauta em sala de aula Foi pauta lá dentro Da universidade E esse meu contato Com o Sandro Que é o professor Sandro Que é o meu orientador E era o responsável Por essa disciplina Foi o ponto alto Sem dúvida alguma O fato decisivo Foi essa disciplina Porque havia tempo Pra seguir outro tema Nesse caso Estava no começo Da pesquisa Roma Gaga Nesse caso Se encaixa Na definição De transexual É Assim Na época Em que ela esteve Lá presente Na sala de aula Ela não tinha Assim A definição Ela deu Outras definições Ela se identificava De uma outra forma Ela acaba se encaixando Assim Na transexualidade Hoje Depois de ficar famoso Ou famosa Ele ou ela A gente vai ter sempre Essa dificuldade Quando está de fora Passou a viver Esse universo De que Que a gente pode resumir A transexualidade Como no caso O que você foi pesquisar Exatamente O transexual Aquele que nasceu O homem Mas sente Que sempre teve Um corpo de mulher E uma cabeça Feminina E não necessariamente Ele faz a cirurgia No futuro Ele pode só passar A se vestir de mulher E se comportar Como mulher Ser uma mulher Que é o que A essência dele Pede Mas não necessariamente Ele faz a cirurgia E o contrário Da mulher Que também Vira homem Vamos resumir assim A Roma Gaga Hoje Ela se encaixa nisso Ela se sente Transexual Um menino Que nasceu menino Mas que queria ser menina É Ninguém melhor Do que a própria pessoa Para se definir Então assim Depois da fama toda Desse boom Dela na internet A gente meio que Perdeu o contato Então assim Eu não posso Afirmar nada Por ela Porque você não seguiu A pesquisa Ele enquanto objeto De pesquisa Vamos dizer assim Não A gente conversou Foi só a pessoa Que lhe despertou Para a certeza Do tema Exato Conversou em sala de aula Ela até dizia Olha quando for escrever E tal Você vai fazer parte Mas foi bem no momento Que ele estava assim Despontando aí E assim Acabou que a gente Perdeu um pouco Contato Porque saiu de Malsoró E a gente Eu não consegui Mais contato Então Mas assim A questão da Redesignação sexual Que é a questão Da mudança de sexo As pessoas Têm muito essa ideia De que Para ser transexual Fez uma cirurgia Tem que fazer A mudança de sexo E não funciona Dessa forma Citando o exemplo De João W. Nery Que até os 27 anos Era Joana E resolveu fazer Essa mudança Na época em que Hoje ele está com 65, 66 anos Mais ou menos Na época em que ele Decidiu Por se tornar João Deixar de ser Joana Para ser João A mudança de sexo No Brasil Era considerada Mutilação Então Não foi Até por dificuldade Tudo Não foi feito Fez uma Mastectomia Fez uma Histerectomia Tomou hormônios Hoje é um senhor De barba Careca Você vê Normal Assim Como um homem Você não Identifica Que fez a passagem Foi mulher E Em contato Com ele Num evento Há uns dois anos Ele Em outras Várias entrevistas Que eu assisti Dele Ele disse Que não existe Essa necessidade De você Ter essa assinatura De você Ter o seu Órgão genital Para se sentir Do outro gênero Nesse caso Rafaela Eu vou chamar Mais um intervalo Daqui a pouco A gente volta Então Conversando mais Sobre o tema De conclusão Do curso De pedagogia Que resumindo Trata da Transexualidade Até já